A movimentação no presídio de Anápolis foi intensa na manhã desta segunda-feira. De acordo com moradores aqui do bairro Recanto do Sol, onde fica o presídio, era por volta das 4 horas da manhã, quando dois carros HB20, um preto e um branco, se aproximaram aqui dessa esquina. Dois homens desceram e implantaram um explosivo bem aqui no pé do muro. Reparem que a explosão foi grande. Ela atravessou o muro. Ficou um buraco aqui, onde agora está tampado provisoriamente com um compensado. Esses veículos aguardaram até que a explosão acontecesse e logo depois saíram em alta velocidade em direção à BR-414, que liga Anápolis a Corumbá. A força da explosão foi grande. O choque arrebentou até os vidros desse restaurante, que fica do outro lado da rua. Os vidros da guarita também se quebraram. Enquanto o conserto não é feito, o local está sendo guardado pela polícia militar. A ação parece ter sido combinada com alguns presos. É que quatro deles tentaram fugir por aqui, logo depois que o artefato explodiu. Houve uma tentativa de fuga, inclusive alguns cadeados cortados, ou seja, torados. E quatro detentos tentaram sair no momento da explosão, mas os policiais militares estavam atentos e impediram a fuga desses detentos. Esse é o segundo incidente depois que o novo presídio foi inaugurado na última sexta-feira. No sábado, quatro presos conseguiram fugir. Zilom Pereira da Silva, Marcos Felipe da Silva Santos, Eider Oliveira Batista e Rafael Pereira cerraram uma grade que dava acesso a um dos corredores da unidade e depois sumiram. Para o presidente do Conselho de Execuções Penais de Anápolis, a demora na transferência dos reeducandos do antigo para o novo presídio pode estar estimulando as fugas, já que lá vai ser mais difícil de escapar. O prédio é velho, dentro da cidade, junto com crianças, junto com pessoas. O muro lá não é alto, é baixo. Onde eles pularam, pularam lá no pavilhão C, fugiram pelo pavilhão C, pularam o muro, escalaram a grade. O muro lá tem três metros de altura e o resto é grade, que facilita já eles subindo. Pode acontecer alguma coisa pior, onde pode morrer pessoas. A polícia ainda não encontrou nenhum dos fugitivos. A diretoria-geral de administração penitenciária instaurou sindicância para apurar se houve alguma falha interna. Mas para Gilmar, só a transferência para o novo presídio aliviaria a pressão dentro do que ele considera uma bomba-relógio. Inaugurou o prédio, mas não começou a funcionar, não inaugurou. Para mim, a inauguração teria que ser para começar de imediato. Mas me parece que falta ainda mão de obra, seres humanos para trabalhar lá, falta material, estrutura. Então nós queremos que isso aí acelere o máximo possível para que resolva o problema da carceragem em Anápolis.